Muitas vezes a gente tem vontade de fazer uma terapia de regressão, tem curiosidade, mas tem medo de se expor. Tem vergonha de contar para alguém, para um estranho, tudo sobre a tua vida, os teus piores momentos, os teus maiores medos, as tuas angústias, e por isso não faz. É uma técnica muito boa, a técnica de regressão, porque quando a gente vê em uma idade diferente o que aconteceu em uma época anterior, a gente lança um novo olhar. E esse novo olhar faz com que a gente tenha melhoras. E existe uma técnica onde a gente não se expõe para ninguém, não se expõe para nenhum estranho. É uma técnica onde só a gente vê o que aconteceu. O terapeuta auxilia, que é uma regressão quântica. É importante que as pessoas saibam que tudo tem tratamento. E que tem diversos tipos de tratamento. Isso também é uma grande dúvida que as pessoas têm. Se vai ter só um método, se todos os profissionais trabalham da mesma forma. Não. Existem muitos métodos, muitos tipos de tratamento. E hoje eu quero falar de um tratamento que é uma terapia brevíssima. São três sessões de terapia. Que é uma regressão quântica. O que é uma regressão quântica? É quando a pessoa pode se utilizar de uma técnica onde ela não vai se expor. Então eu vou junto com ela, dirigindo a sessão. Ela vai poder reviver o passado. Experienciar os traumas. Ressignificar, mas tudo num processo dela. Mas como isso, né? Como a gente vai achar medida disso? Eu vou perguntando pra ela o tempo. O que que tá acontecendo. Assim, a gente vai arrumar um símbolo. Que pode ser a levanta o polegar, a mão. Alguma coisa pra gente trabalhar em conjunto. Que eu saiba que aquela etapa da vida já foi vista. E a gente pode passar pra outra etapa. Então na regressão quântica, onde a gente tem pouco sofrimento, o mínimo possível. A gente já vai fechando. É praticamente sem sofrimento. Como é uma terapia brevíssima, tem que ter muito envolvimento de quem tá sendo tratado. Então eu vou dar tarefas. E a gente vai rever. Vai trabalhar junto. Por quê? Pra criar novas sinapses. Normalmente a pessoa tem um trauma ou um desejo de alcançar alguma coisa. Ah, quer mudar de trabalho, alguma coisa assim. Ou tem um trauma que trava bastante, traz depressão. Ou uma ansiedade muito grande que ela não sabe de onde vem. Normalmente esses serão os motivos pelos quais ela virá as sessões de terapia. Então pra que tenha um desenvolvimento mais rápido. Porque imagina, só três sessões, muitas pessoas nem consideram terapia. Mas existe um trabalho sim, um trabalho grande. Que vai movimentar a pessoa à busca do que ela quer. Então, por isso que nessas sessões tem tarefinhas. Leva a tarefinha pra casa. Muitas vezes a gente tem vontade de fazer regressão. Acho que todo mundo já tem vontade de fazer regressão. De lembrar de alguma coisa. De, sabe? Usufruir dessa técnica que tantas pessoas falam que faz tão bem. Mas a gente tem medo de falar das nossas angústias. Das nossas frustrações. Das experiências ruins. Que a gente acredita muitas vezes que aconteceram só conosco. E esse medo, vergonha faz com que a gente não busque um profissional. Mas existe uma técnica onde a gente não se expõe. Só a gente visualiza e o profissional ajuda a conduzir. Ajuda a dar um novo significado. E a gente utiliza essas experiências pra melhorar de vida. A gente utiliza a ressignificação. Dar um novo significado ao passado. Pra poder então ter uma melhora. E essa melhora, ela se estende. Muitas vezes nos nossos relacionamentos. No aspecto profissional. Na saúde do corpo físico. Nos cuidados com o próprio corpo. Fica mais fácil estudar. Tudo fica mais fácil. O mundo fica mais colorido quando a gente se vê nessa posição. Mais de alguém que... Que enfrentou algumas barreiras. E que conseguiu se sobressair. Conseguiu vencer. Sai de uma posição de tristeza. De frustração. E vai pro outro lado. De um vitorioso. De alguém que pode superar. De superação. Então eu quero te fazer um convite. Pra você conhecer essa técnica. Viver essa experiência. De fazer regressão quântica. Onde você não se expõe. São apenas três sessões. E com certeza muitos dos seus problemas vão ser resolvidos. Um novo horizonte. Um novo mundo vai se abrir. Uma técnica onde você não precisa se expor. Uma técnica onde você não precisa se expor.